Enquanto bandidos destruíam o que viam pela frente, manifestantes de verdade clamavam por paz. Alguns tamparam o rosto, outros nem se importaram em ser reconhecidos. Uma a uma, as cabines de cobrança foram destruídas, saqueadas e incendiadas. Alguns carros da polícia estão sendo quebrados logo aqui ao lado. Tiveram os vidros estraçalhados por pedras retiradas da calçada. Até uma bomba foi jogada dentro de uma delas. Em poucos minutos, a praça de pedágio estava totalmente destruída. Em cima das cabines, vândalos cantavam vitória. O pessoal está saindo agora das cancelas. Muita gente gritando sem violência, sem violência. A maioria das pessoas, pela paz, são poucas as pessoas que estão mesmo arrumando a confusão e fazendo toda essa depredação em carros da polícia, nas cancelas da terceira ponte. Mais uma vez, conseguiram acabar com a festa da democracia. A passeata acredito que tenha sido um sucesso. Um exemplo de civilidade, de educação e patriotismo dos que aqui tiveram. Mas esse final, como tem acontecido no Brasil inteiro, alguns manifestantes que não fazem parte desse movimento, procuram estragar a festa de quem estava aqui. Com depredação, quebra de patrimônio, agressões e coisas desse tipo. Quando o batalhão de choque chegou, o grito de alívio dos manifestantes, que não tinham para onde correr, foi traduzido em palmas. Agora a praça de pedágio está ficando completamente vazia. Todo mundo fugindo. O pessoal que estava gritando, pedindo paz, aqui já começou a fugir. Só ficou mesmo quem está participando da confusão. Enquanto a tropa da Polícia Militar tenta conter a confusão aqui na praça de pedágio da terceira ponte, a preocupação que se tem é com os manifestantes que ainda estão em cima da ponte. Mas de acordo com o grupo de apoio operacional da Polícia Militar, que está do outro lado da ponte, lá em Vila Velha, os manifestantes estão saindo tranquilamente, fugindo da confusão. Então, em Vila Velha, as coisas continuam tranquilas. Parece que a tropa de choque já conseguiu contornar a situação aqui na parte de baixo da praça de pedágio. Mas parece que os manifestantes que estão em cima da ponte já começam a colocar fogo em alguns locais. Já tem policiamento lá também. Com a situação totalmente contornada, os manifestantes finalmente puderam ir para casa. E a terceira ponte foi passagem para muitos, que seguiam para Vila Velha ou voltavam para Vitória. Independente do destino, o estado da praça de pedágio era motivo de surpresa e decepção. Toda a ação dos vândalos foi flagrada por câmeras de segurança, que irão facilitar a investigação da polícia. Eles estão sendo identificados, foram filmados e estão sendo identificados. O mais rápido possível, esse pessoal vai ser identificado.